Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Bom, hoje a gente vai ter aqui na mesa também, tem o palhaço amendoim, cara. Esse sou eu. Eu sou o palhaço mais engraçado do Brasil. Eu sou demais. Muito obrigado. Eu sou incrível mesmo. E o Diquinho também tá ali. Meu chefinho, esse é o cara. Obrigado pelo convite. Eu imaginei que tu nunca mais fosse voltar aqui, cara. Não, não. Olha, eu nem contei nada daquele ocorrido, mas eu estive aqui da última vez, lamentavelmente, o Danilo Gentili trouxe uns rapazes, né? E eles começaram a se esfregar em mim, jogaram o crime. Pô, tu não vai falar mal o Danilo Gentili aqui na minha frente. Não, não vou falar mal. Senão eu vou ser obrigado a ligar pros meus advogados. Você também quase foi pro buraco por causa disso. E o pior, não é só isso. O pior, eu ouvi a TVZ, eu não tava aqui. Provavelmente você não assistiu, porque o Danilo Gentili não traz nenhum benefício pra ninguém. Ainda mais pra você, que é um sujeito culto. E eu considero, só um elogio. Enfim, mas o cara foi atrás de mim, três Google Boy, e na hora que eles entraram ali, eu já saquei, eu não sabia. E o cara, meu, começou a me jogar a creme, se esfregar em mim. Teve um momento que ele deu uma subida nas minhas costas, tava com o pênis ereto. E tipo assim, encostou e ficou encostando assim. Aí esse momento eu perdi a cabeça e estragou toda a entrevista. Foi um dos piores flows que teve na história. Mas eles estavam de biluga rija mesmo? Tava, velho. Porra. O cara pegou a mão. O cara pegou a mão. O cara tirou a camisa, o meu inteiro. O cara tirou a camisa. Botou um creme esse na mão do Diguinho. Creme? Pegou a mão do Diguinho e ficou passando nele assim, ó. E o Diguinho assim. E é... Que merda. E assim, gordo, nunca tem mais que duas calças. O cara jogou o creme na minha calça, manchou tudo na minha calça. Tinha pagado R$230 na calça e estragou a calça. E assim, o que me impressiona é que o Danilo foi preciso. Porque ele contratou os Gogol Boys e Gogol Boys tem tesão e obeso. Porque o cara conseguiu ficar com o negócio daquele. Daí você pergunta, como é que ficou de bilugador? Ficou. Como você não vai sentir? Chegando nas tuas costas, o negócio é enorme. Mas ele esfregou a ponteira dela em você? Não, mas a ponteira acho que não. Porque dava pra sentir que tava de lado. Aí o cara falou, porra, velho. O negócio é assim, desagradável. É vergonhoso pra mim. Até pensei num dia pra produção aqui do fogo. Falaram, pô, meu, não dá pra pagar essa parte. Mas daí eu achei que seria covarde. Porque se eu topei, tá na guerra, essas coisas todas. Então que fique aí. Mas é uma vergonha. Uma das maiores vergonhas que eu passei na vida. Tá vendo aí? É. Eu ia falar um bagulho. Beijo grego, você leva álcool na boca, né? Beijo grego? O que é beijo grego? Porra, velho. Você tem mais de 40 e nunca? Eita porra. Você pega um lanche, daqueles lanches gregos lá, que vende na 25, você... Beijo lanche. Beijo grego. Isso que é um beijo grego? É. Nossa, parece saboroso, hein? É gostoso. É bem da hora. Tem alguns com gosto de chocolate. Esse amendoim é um danado. Pode continuar, Igor. É melhor reiniciar o meu chão. Melhor reiniciar... Resete aí. Você já foi professor de inglês. Eu fui falar... A primeira piada que eu fiz lá foi... Como é que se fala de guinho coruja em inglês? Ah, isso é muito boa. Como é que fala de guinho coruja em inglês? Little say as run out. Demora pra entender, mas quando entende é engraçado. Es. Rua errou mesmo e não é já. Aí, ó. Só sucesso, hein? Guinho coruja. Little say as run out. Eu sempre te cumprimento por essa. Es run out. É muito boa. Caralho, cara. Little say. Diagrama pra entender. É bem difícil. Se não for muito inteligente, até o professor de inglês entender. Se não for muito acima da lenda, eu não entendi. Não, depois que ele explicou, eu entendi, mas caralho. Falar em smash burger, esse smash burger é muito gostoso. Quem foi lá provar... É mesmo. O milkshake é bom também. Mas o smash burger, ele é muito difícil de fazer. Sabe por quê? Por quê? Porque ele smash muito. Smash. Esse amendoim, hein? Isso aqui é um vinho de vocês que estavam aí? Pega esse vinho aqui na mão. Sabe o que é isso daí? Vinho. É a fonte da juventude. É? É. Coloca dois dedos assim dentro da... Mergulhe os dois dedos. Tá me fazendo estragar um vinho caro pra caralho. Vamos lá. Tá vendo aí? Você novinho. Você novinho. Esse eu não conhecia. Esse eu não conhecia. Você novinho. É o palhaço mais legal do Brasil. Por isso que eu falo, né? Eu dou muito valor pra amendoim, né? Eu vendo isso daqui também, ó. Que são dois adesivos que formam uma piada. O setup e o punch, ó. É. Não dá leitura, né? Mas é mais ou menos. Ainda bem que você explicou, amendoim. Lê, lê, lê. É tranquilo de ler? Não, é engraçado. O japonês tava com a internet na casa dele. Aí cortaram a internet do japonês. Sabe o que ele falou? Cotonete! Esse nossa que fala é que a piada funcionou, né? Entendeu? O amendoim é Messi na arte do constrangimento, né? O show dele é mais bom. Cara, ele é bom nisso? É. Caralho! Ah, e tem pra você também que você é professor de inglês. Caralho! Uma piada em inglês também. Hum. Que eu vendo no meu show. Já deixou certo. Olha lá. Sempre coisa boa. Puta merda. É sempre coisa boa. Sabe como fala manjericão em inglês? Como? Manjeridog. Teve outro nosso, tá vendo? Meteoro de Pegasus! Eu não paro, eu não paro. É só meteoro hoje, né? Caralho! Quando tudo assim na rua, os caras sacaneiam, não pedem pra tu ficar contando a piada. Inclusive, que escorra é essa aí que tu trouxe? Tem um monte de piadas que eu trouxe aqui, que eu vou soltando aí no meio aqui. Inclusive, eu vi você com o Mano Brown lá no... Eu gostei pra caramba da entrevista lá. Aham, lá no Mano Mano. Você sabe que o Racionais, eles não gostam de rap, né? Não, por quê? Eles gostam de rock. É de rock, que pra quem não sabe, é um componente do Racionais. Então tá aí o segredo da piada. Que eu sou engraçado. Cara, essa é muito boa. Então, se liga. Eu tenho que gostar do Racionais pra saber, né? É verdade. Sempre expliquei. Mas só uma coisa pra não perder a toada dessa viagem pra Goiás, né? Que aconteceu, assim, duas coisas, assim... Meu, um cara, né? Um cara que... Um MC de lá, né? Porque MC prolifera, né? No Brasil inteiro, né? O Lorde, por exemplo, gosta muito dos MCs. Ah, mas eu também não gosto. Não, mas ele gosta. Não, eu gosto. Não, eu não gosto. Eu não gosto. Eu aprendi a gostar. Eu aprendi a gostar. Olha, uma vez, lá no início do funk... Mas tu sabe por que ele aprendeu a gostar? Por quê? Ah, não. Porque foi ameaçado. Eu também aprendi a amar o funk por causa disso. Uma vez, você fala de um funkeiro que morreu, é... Eu já fiquei um mês de sendo escoltado da rádio, um mês e três dias, porque eu falei de um funkeiro. Não vou falar o porquê, mas assim, mas por isso aqui ia me bater, me matar, comer um soco no peito. É, bicho, isso aí você tá se envolvendo com coisa pesada, viu? Não, mas eu gosto. Ah, sim, não. Se você tem a intenção de... Ele ouviu no carro, pô. Que bom. De aventuras, né? Aí tudo bem, mas eu não ouço no carro, eu não gosto da música. Eu acho uma... Eu passei a consumir até no carro. Eu ponho lá, dou um play, gosto, hoje eu reconheço. Mas tem um funkeiro, o MC Danoninho. Então, isso foi em Goiás, o MC Danone, né? Há um cara desconhecido, mas que o pai tem dinheiro, aí ele foi no show, e o show teve um que foi muito bom, lotou, e o outro foi um fracasso, né? Eu falei, nossa, amendoim, caralho, meu, né? Daí a gente dividiu o dinheiro, falei, que bosta. Aí passou um dia, né? Eu falei, porra, vambora. Aí chegou esse MC aí, que é da cidade lá. MC Danone. Pô, eu queria gravar um clipe com vocês, tal. Aí eu falei, ah, mano, é tal o valor, né? Tipo, mas é só pra aparecer e tal. Aí eu falei, ah, três mil. Três mil reais, daí mil e quinhentos, mil e quinhentos pra amendoim. Ele pagou, velho. Ele falou, não, paga. Daí a gente foi pra um terreno baldio, e a música dele falava de iogurte, essas coisas. Mas com tom sexual, tal. E a nossa missão era só ficar lá, tipo, fazendo os movimentos e lambendo a tampa de Danone. E a gente fez isso aí. Ganhamos mil e quinhentos reais, melhor do que foi o show. E eu tô avisando isso aqui, porque é meramente um trabalho. Porque daqui a pouco ele solta esse trabalho no ar, aí as pessoas vão criticar a gente, tal. E saber que foi remunerado. Então quando saiu o clipe dele e se da Danone, a gente foi pago por isso. Bem pagos, na minha opinião. E uma mulher mandou pro amendoim, uma velha, mandou pra ele. Ai, deixa eu ir no hotel aí com você. Daí ele me mostrou, só que ele me mostrou, foi depois do show, foi umas 11 horas. Eu falei, nossa, amendoim. Aí ela falou, nossa, ela vai me dar um iPhone, né? Eu falei, caralho, bicho. Um iPhone 11 ou 12, alguma coisa. Ah, a mulher falou, não, eu quero te dar de presente. Mas na verdade, eu te dar de presente era pra ficar com ele lá no quadro. Porque ela tinha tesão em homem, gordo e palhaça. Que mulher louca. Caralho. Tipo, homem, gordo e palhaça. Ela descabelou palhaça. Aí ela, aí foi, mano. E deu o iPhone pra ele? Eu tenho. Mas isso não é uma espécie de prostituição? Ela dá um... Mas eu já me prostitui uma vez, mas foi por um PlayStation 2. Mas tu, peraí, tu me contou essa história do jeito diferente. Sim. Tu falou que não aceitou, porra. Não, eu deixei nas entrelinhas. Assim, que, né? Tipo assim, na época era tipo, é 1.700 dólares. Trabalhando em rádio. Você já trabalhou em rádio, você sabe como é. Mas você se prostituiu como? O que que você deu de você pra receber? Ah, foi um tigre, né? Leão. Fui lá e acabei com ela no bom sentido, né? E por falar nisso... Uma madrugada daquelas muito louca, assim. Ave Maria, meu. Comprou um Tadalafila? Comprou um... Não, na época eu não tinha. Eu era jovem, né? Tadalafila. Tô comendo a Carolina. Vale até aumentar a diabetes pra não perder a piada. Esse amendoim é um maluco. Cara, e aí? Mas peraí. Tem diabetes? Esse bagulho do iPhone é sério mesmo? Sério? Tá aqui, ó. Não, tá. O iPhone tá aí. Mas é que você... A véia? Ela não veio. Não, tá. Mas a véia... A véia fez a noite da véia. Deu o telefone pra ele. Mas, cara, tem... Você deve ter esses fãs que te oferecem umas coisas, né? É. Mas só que o Fluxo já é consolidado. Não é igual, gente. Que o cara... O cara vem dar um PlayStation 5. Ô, meu... Vamos ali... Ah... Pra nós é difícil, Igor. É complicado. Se o cara oferece um PlayStation 5, um Xbox Series X... Mas a menina do In... Eu meto e lhe é pica. Então, pra gente... Pra gente é um pouco mais difícil. Não, mas ela... O Diguinho, ele me inspira muito como empresário e CEO da comédia. E de pegar esses artistas assim. Porque ele me tornou também um grande empresário. E agora eu tô lançando agora um shampoo. Né? O shampoo pra galera aí, pra... Pra galera aqui, ó. O champunheta. Quando você vai usar... Você chacoalha bastante... E passa na cabeça. Puta que pariu, velho. Porra, vai dizer que tu já não conhecia essas porra aqui, né? Não, pra mim essa é nova. Que maravilha. Tudo de inédito, chefinho. Que maravilha. Cara, e o que que é isso que tá nesse potinho aí? Resinaldo. Aqui não, esse potinho aqui, ó. Ah, isso aqui é um presente pra você, mano. Ah. O presente pra você é o símbolo maior do palhaço. É... Pode abrir. Não tem... É o maior símbolo do palhaço. É, o maior símbolo do palhaço que... É, o palhate e os águas. É o nariz. É o nariz de palhaço, que é o símbolo maior do palhaço. Pode. Por que que tu não usa o nariz de palhaço? Pode pôr. Eu não uso nesse personagem, porque ele já se instrua... Já veio assim, mas como eu faço vários... Aí, ó. Aê, caroto. Aê. Ah, um bom palhaço. Representando aí a arte circense, a arte do palhaço. Esse... Tô bonito. Esse nariz de palhaço aí. Tá, tá legal. Tá, legal. Fala, ó, alô, criançada. Olá, olá, criançada. Ah, baita palhaço. Tem potencial. Eu era muito fã do palhaço gozo, do Hermes e Renato. Ah, eu quero provar o pozinho do pirulito. Eu quero provar o pozinho do pirulito. Isso. Caralho, velho. O gozo fazia isso com o de pelique, que era um doce que tinha. Hum, pozinho. A gente mandou esse nariz, foi o Silvio, ele que faz o nariz de palhaço pra gente. Silvio, látex. Látex, chute. Caralho. Caralho. Mas pra falar em mágica, eu tenho uma mágica aqui que eu posso fazer pra você? Duvido. Essa mágica aqui, pode levantar aqui? Pode. Pode, né? Ah, vem, Maria, vamos ver. Essa mágica aqui é exclusiva, tá? Vocês vão ver aqui agora. Tá pegando aqui? Tá. Puta merda. Eu vou cortar uma mão sem sair sangue. Vê se é uma faca de verdade. Vê se é uma faca de verdade. Senão as pessoas pensam que tem alguma mola, que a faca... Não, é uma faca de verdade. Beleza. Então, ó. Vou cortar uma mão sem sair sangue agora. Um. Dois. Três. Cortei uma mão sem sair sangue. Saiu semente. É um papaya? Tomar no cú. Cortei uma mão sem sair sangue, você entendeu? Cortei uma mão. Essa eu conhecia, sempre dá um impacto. Essa é muito boa. Caralho. Você nunca pode abrir mão, viu, amigo? Mas tu vai desperdiçar uma mão, cara? Eu tô levando pra comer depois. Tá certo. Importante, né, cara? Ah, não. Dá mais uma mão desse madurinho, pô. Bonitão. Não tem como desperdiçar. Cara, eu acho que a mão dá pra casa. Foda, né? Não sei, dá? Dá, dá. Eu sei que uma mão ajuda a cagar na moral. Ajuda até demais. É. Como eu sou um cara muito engraçado, eu sempre tenho uma carta na manga. Tudo que eu falei pra Mendoim, assim, tudo que for relativo... Ele é bom nessa porra de constranger, cara. É. Tudo que for relativo à feira faz o máximo de piadas uma ligando a outra. E deu super certo. Verdade. Você já sentiu vontade de matar alguém? Não. Nunca sentiu vontade de matar alguém? Ah. Mas se você sentiu vontade, ó... Tomate. Caralho, velho. Sempre veio um... Uma trinca da feira, né? Inclusive tem um amigo nosso aqui, amigo do SBT lá. Jefinho da Praça é Nossa, pode chamar ele? Aham. Vem cá, Jefinho da Praça é Nossa. Por quê? Porque ele é maior cego. Ah, o Jefinho nem chega. É. Eu sou o Oz... Como é que tu cuenta esse cara, mano? Eu sou o Ozzy Osbourne. Aí, isso que eu admiro na Mind Dream. Porque ele traz um material, ele faz duas piadas num material só. Ele consegue pegar de uma ponta a outra, né? É... Caralho, tu consegue ganhar dinheiro profissionalmente com essa porra, cara? Caralho, inacreditável, cara. Inacreditável. Você sabe onde o matemático gosta de se sentir confortável cagando? Ah. Onde o matemático gosta de se sentir confortável cagando? Olha. Sabe onde? Não, eu não sei. No pinico. Ah, pi. 3,14. Mas e o nico? Não entendi a parte do nico. Ah, não. É que o pi. Meteram. Pô, o Serão vai fazer ele estender essa piada, cara? E de fantasma? Você tem medo de fantasma? Ah, cara. Não dá pra dizer que não tenho, né? Mas é porque eu preciso acreditar primeiro. Você quer que eu te prove que existem fantasmas? Ah. Eu tô sentindo a presença de um fantasma aqui. Que entre um fantasma! Que entre um fantasma! Que entre um fantasma! Que entre um fantasma! Olá, Igor. Sou seu fã! Como que é o seu nome? É o seu? Eu? Me chamo Tasma! Aí, ó. Fantasma! Isso. Nossa, velho! Jesus amado! Obrigado, Carl. Igor São. Obrigado. Obrigado. Gente, ele é muito engraçado. Seu fã é ele. O nome dele é Tasma. Fantasma. Entendi, entendi. Eu provei que existe. Não gostou dessa, Diguinho? Palmas, pô. Não, o ministro foi muito mal nessa, né? Eu achei a melhor dele até agora. Obrigado. Sabe qual é o jornalista que o Bolsonaro menos gosta? Caralho. Vai, não sei. João Mirbete? Esse é o Tramontina. É, por causa da facada. Nossa. Tramontina. Caralho. Mas era uma Tramontina que usaram no Bolsonaro? Eu não lembro da hora. Parece uma peixeira aqui. Buda, eu tenho uma história com faca, Tramontina, mas muito traumático. Mas muito traumático. Contei, contei. Uma vez, eu fui narrar o Carnaval. Não, nem narrei o Carnaval. Fui ser repórter no Carnaval. Trabalhava na FM, na Band FM. Aí era novo. Tinha, sei lá, 19, 20 anos. E no Carnaval, na época, eles contratavam as meninas para ficar dando camisinha. Tipo, para o povo, assim, na arquibancada. Usa camisinha. As meninas com a roupa colada, sabe? O macacão. Só o mulherão. Aí eu, jovem, trabalhando no rádio, com o microfone. Nem estava falando com ninguém, mas até fingia para a menina ver. Aí ela me deu uma camisinha e falou, Nossa, você trabalha na rádio? Eu falei, não, trabalho na rádio e tal. Beleza. Aí ela falou, ah, toma meu telefone. Nessa época, ainda não tinha e-mail, não tinha fotos. Nada. Era só mensagem. E ela, então, eu moro em Pinheiros e tal. E eu trabalho. Vai lá em casa. E eu fui na casa dela. Aí, né, na esperança, né. Um pindu duro mesmo. Já falei, nossa senhora, hoje eu vou transar. Né, tipo assim, não estava acontecendo nada na vida. Uma mulher dessa me dando bola. Aí eu fui, eu subi lá e tal. E ela, sei lá, me deu um beijo e tal. Aí eu meio que tirei a camisa, né. Falei, vai começar. Só que, sei lá, acho que ela viu. Nossa. Ruim, menino, né. Ruim. Aí ela falou, ah, hoje não vai rolar, velho. Só que assim, essa história... É não, só assim, camisa. Falei, não vai rolar. Eu falei, ixi, Maria. Ferrou, né. Puta, acho que foi por causa que eu tirei a camisa, né. Ela viu que não é nada definido e tal. Mas o pior foi o que ela me fez de consolo. Ela me deu um mini faqueiro da Tramontina. Porque ela trabalhava numa loja da Tramontina. Pra, tipo, me consolar. Ah, não, tem um presente pra você. Não vou transar contigo, mas toma um faqueiro. Fico assim, vai gordo, vai comer, que é o seu negócio. Ficou muito mal, mas ela me deu um faqueiro. É muito melhor do que passar pimenta nos outros sem ganhar um presentão. Quando você tá no desespero, sem nada, né. Um faqueiro não é bom, não. Um faqueiro não dá pra comer. Pastel de pelo? O que é um pastel de pelo? Ah, tá de sacada. É uma champoula. Eu achei que era uma varredura de cabeleireiro. O cara fazia um sabor especial de pastel. Não é, não. É um sabor especial. É que nos dois você cai de boca também. É um sabor especial. Não é? É, é um pastel bem... Tem gosto de sushi com um pouco de sal, né? Bem molhado. É bem molhado. Gosto de sushi de que peixe? Salmão. Salmão. Salmão? Truta salmonada ou salmão do Alaska? Salmão, salmão mesmo. Ele nem sabe o que é truta salmonada, assim como eu também não sei. E 99% do Prud também não sabe. Você é um outro nível. Eu te admiro, vinha ter. Você almoça muito melhor que nós. E tá muito mais em forma que eu e a Mindoinho. Pra mim, truta salmonada é um mano da quebrada que pegou salmonela. Que é um truta salmonada. Nossa! Falei pra evitar o improviso. Caraca, velho. Putz, grila Mindoinho do céu. Improvisou, sai da pista. Passou o guarda-reio, não volta mais. Tá na caixa de brita, já foi. Então, já que o improviso tá daquele jeito, deixa eu ver o que tu trouxe preparado aí, pô. Você sabe que... Tá escrito piada no papel dele. É igual da TV, mostra. Isso aqui são as fichas? As fichas aí. Bob Marley. Se passar álcool no cabelo do Bob Marley, ele vira uma série da Netflix. Álcool em dreads. Álcool em dreads? E agora, aqui, ó, ele vira um desenho da Nickelodeon. O Bob Esponja. Tá pegando o espírito, cara. É o Bob Esponja. Botou o nariz de palhaço, já tá antecipando. Caralho. A piada. Essa do Bob é muito boa. O que tá escrito atrás dele? É a piada? É a piada, pra não esquecer. Olha lá. É, tudo certinho. Caralho. Por isso que quando ele vai pro improviso, dá merda. Não, de novo, ele fez duas piadas com o mesmo equipamento. Sim, é assim. Tem que explorar o máximo. Caralho é um palhaço econômico. Sim, sim. Você sabe, ó, tinha um grupo de mulheres. Essa aqui é muito boa. Elas estavam... Um grupo de mulheres que têm filhos. Ahn. Elas estavam menstruadas. Ahn. Qual é o nome do filme? Como é que é? Um grupo de mulheres que têm filhos, estavam menstruadas. Mas elas estavam grávidas, não? Estavam menstruadas. Só menstruadas? É. Bom, se elas têm filhos, elas são mães. Sim. Não faço ideia, cara. As mães de Chico. Boa, essa é bem bolada. Mas eu não conheço essa série. É nacional? É, Dudu. Deve ser ruim pra cacete. É de espiritismo. É de espiritismo, é muito boa. É boa? É boa. Duvido. Fala da vida de Chico Xavier e tal. As mães de Chico. Cara do Diguinho. Caralho, cara. Sabe quem é o melhor humorista do mundo? Diguinho. Não. Porque ele é o dono de toda graça. Entendeu? Deixa eu ver, que eu não entendi. Jesus Cristo. Caralho, isso aí que é pro inferno amarradão. É perigoso. Deus tá no controle? É o quê? Ele tá sempre no controle. Foi bom? Foi, foi. Caralho. Eu acho que o controle é óbvio, mas a outra foi boa. Eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa. Essa daqui eu acho que vai cair o canal. Vai. Três mulheres estavam fugindo da polícia. Três mulheres estavam fugindo da polícia. Aí tinha uma loira, uma morena e uma ruiva. Aí a morena falou assim, vamos entrar aqui no beco. Vamos entrar aqui no beco. Entrou no beco. Quem falou? A morena. Tá. Vamos entrar aqui no beco. Entraram num beco. Se esconderam num saco de lixo. Né? Aí a polícia correndo atrás delas, entrou também no beco. Viu um monte de lixo lá. A polícia viu um saco, que era o saco da morena. Chutou o saco da morena. Ela fez assim. Nhao. Nhao. O policial, é um gato. Aí viu o saco da ruiva, mas não sabia que a ruiva estava lá. Chutou o saco da ruiva. A ruiva. Au, au. Au, au ele. Ah não, é um cachorro. Aí chutou o saco da loira. A loira. É o quê? Dele não fala. Não fala, mas muita gente pegou. É o quê? Essa pedra já existia, eu mudei o final. Pra mudar aquele punch mais bonito. Você me mata, amendoim. Caraca, velho. Posso contar uma pedra boa então agora? Tá, vai. Puta que pariu, meu. Olha aí, né? O lobo comprou um iate. Qual era a profissão dele? O lobo comprou um iate. Qual era a profissão dele? Sei lá. Wolf iate. Wolf iate. O lobo comprou um iate. O lobo comprou um iate. Tá improvisando muito. Essa eu escrevi, essa eu escrevi. Olha, você tava indo tão bem, né? Agora, pra mudar a rua, já não volta. Escreveu essa. Tá só descendo. Tá só descendo. Posso fazer uma melhor? Ele registrou essa piada, hein? Então essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Essa aqui eu também escrevi. Qual é o chocolate do Noia? É o... Negue Bauer, né? É o Alpino. 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 Você foi meu, você riu, vai. Entendi. Você riu. É porque tu precisou ser um pouco noia pra entender essa daí, né? Ah, sim, sim. Foi isso que você entendeu. Tipo, um lorde não entenderia essa daí, né? Quer dizer, não sei também, né? Hoje em dia aí, os pinos estão chegando tudo quanto é lugar, né? É. Tá no boliche, já tem? Nossa. Sabia? Não. É verdade, cara. Esse agora ele falou a verdade. É. Gente, nós estamos caindo cada momento. É melhor você se calar um pouco. Não tá bom, não, amendoim. Desculpa, gente. Desculpa aí. Estava explodindo, né? Estava arrojão de Copacabana. Agora tá... Só um comentário assim que você parece o Denis, cara. Denis? É. Aquele que comeu seu cu com pênis. Nossa. Nossa. Que Denis. Jesus. Caralho. Melhor parar. Que grosseiria. Eu não esperava isso em você. Eu sou engraçado. Eu sou demais. Olha... Piadas de quinta série. Sabe como que é, né? Se você tivesse ido no passeio. Sim. Já me convidaram também. Né? Amigo aí. Deixa eu te falar um pouco. Quem não convidou o Braddock? Não, eu fui no Ticara Catcast, cara. É? É. Entendi. Os caras lá já... Mas o Braddock tava contigo esse dia? É. Tava, né? Amigo aí. A gente tem uma hora que a gente tem que saber... O primo do Alex. Tava lá também? Tava. E a Verônica? É um combate, hein? A prima do Mário? É a amiga do Locha. Ah, irmão do Dunha. Que belo combate. Ninguém dá espaço pra entrar. Tô na raiva. Lá ele, pra poder entrar. A quinta série bate forte, não é, cara? O que a gente tava falando antes? Da facada. Caralho, ela chegou com um pedaço de madeira, tá ligado? E uma faca. A faca fincou. A faca do Lampião, desse tamanho. Aí fincou aqui na missa. E tá certa. Aí o Danilo tinha trazido um quadro. Que ele queria lendoar. Caralho, o quadro ficou aqui. Ele só passou. Ele desesperado. Não, é o meu quadro. Ai, caralho. Ainda bem que deu pra devolver o quadro, né? E foi só na segunda que devolveram. Que ele mandou. Acho que alguém vim buscar. Ele tava no SBT. Caralho, bicho. Vai foder muito se ela rasgar com a faca. Pessoal do Hidromel tava nesse dia. Não, e a moça do Hidromel que piorou tudo. A moça do Hidromel, mas acabou. Qual que é seu nome mesmo? A Gabi, meu. Ela acabou. Porque assim, ela tava calma. Já tinha largado a faca. Aí ela falou, você não acredita a petulância dela. Ela ainda trouxe um buquê de flores pro Igor. Ela pegou uma carta. Uma carta, é. Mas ela, meu, eu falei, Jesus. Eu falei pra ela, você tem noção que você pode fazer um crime agora? O que você falou. Aí, mas não aconteceu nada, né? Daí ele já foi corrido. Tirando o fato da Mariana destruir o buquê de flores nas costas do Tarino, né? É, não. Foi descendo, apanhando, velho. Ali eu vibrando. Eu falei, se fodeu. Se fodeu. Eu tomo uma puta surra aqui no flow. Aí me manda um áudio agora. É, eu vou... Eu vou... Por que que não me chamaram, né? Porra, velho. Você saiu daqui varrido, não? Talvez antes que você vai vir. Né? Mas a culpa realmente da ascensão, da briga, né? Da treta. Foi realmente a Gabi ali, mano. Ela falou, já tava calma, não. Sim, eu tenho um pinto grande. O Dr. Ray fez isso aqui. A técnica do Dr. Ray, né? Que se o seu dedo do anel for maior do que o seu dedo... Você tem um pinto grande. O indicador. O index. Se o seu dedo do anel... Se virar assim, ele fica maior. Não, assim, normal, reto. É. Se o seu dedo do anel for maior do que o indicador, você tem um pau grande. For maior que o indicador? É, o meu é maior também. O médio aqui? É, o dedo do anel aqui. Esse dedo do anel. Se esse aqui for maior do que o indicador... Tá geral em casa agora sim, ó. Cara, meu pinto... Eu tenho mão de anão. A minha mão é pequena aqui, ó. É, falou isso aí. É mentira, então. Porque o meu pau não é grande, não. É médio. Tá quase igual, mano. Aí. O meu é... Ó, Jé, não tá maior o meu dedo... O meu anelar? Olha lá, tem um pinto grande. Aí eu... Aí, ó. Mas eu tô roubando. Qual que é a metragem? Qual que é a metragem? Caralho. Puta que pariu. Cara, eu tô pensando... Que você arrependeu do roubo, né? Não, mas eu tô roubando. É que é foda que a mulher dele tá ali, ela pode só falar... Pode ser mentiroso. Porra. Eu sofri, ele tá contando uma mentira. Mas conta o calço. Conta mais uma piada pra nós aí, ó. Que tá no engatilhado aí. Vamos lá, tem uma boa aqui. O Japão... Eu peguei... Mas aí tu perde... É na Islândia, o museu. O menino falou. Conta essa. Não, mas é que ele perde credibilidade. Toda vez ele fala que a piada é boa, pô. Eu cheguei no japonês. Falei pro japonês assim. Você consegue espirrar sem piscar o cu? Sabe o que ele falou? Não. Da nona. Da nona. Não entendi. Da nona. Falei assim, japonês. Você consegue espirrar sem piscar o cu? Aí ele falou. Da nona. Da não. Da não. Da nona. É que ele traz um material pra fazer, né? É que eu já... Depois tu come tudo isso, né? Claro. Sou gordo, cara. Foi bem. Obrigado, chefe. Essa eu não conhecia também. É, eu criei pro programa. É, mas acho que você tem que fazer assim. Tipo... Da nona. Da nona. Mexer mais a cabeça, valorizar o cabelo. Obrigado, chefe. Valorizar o cabelo? É, malançar a cabeça, né? Porque daí a pessoa vai entender melhor. Porque ninguém riu aqui. O estúdio ficou muito pra baixo. Acho que o pessoal demorou a entender. É que as minhas piadas são piadas inteligentes, né? É que eu sinto que a vibe é justamente essa. Mas esse negócio desses boteiros, essas casas de alegria, é muito perigoso. Ah. Por conta da... Já frequentou, cara? Eu já fui, já. Já fui, já. Mas esses mais fuleiro com amendoim que foi vender a câmera, é muito... As mulheres, elas querem te explorar pra você comprar bebida. Que a bebida custa muito dinheiro. Tem cara que cai nisso. Eu ia muito, mas sinceramente, nunca fui pra comer gente, não. É pra conversar, zoar, ficar rindo. Que porra é essa, cara? Não, sei lá. Mas tu não ia sozinho, é com os amigos? Com os amigos. Mas assim, nunca realmente fui pra comer gente, não. Mas eu tinha aqueles shows, meu. Eu morria de rir. Tinha aqueles shows, tipo, os caras encapavam, um casal, né? Tipo, o show... A nave, uma vez, foi um show interplanetário. Que aí o cara entrava com uma roupa prateada. Foi eu e um amigo meu da rádio, né? Dois amigos meus da rádio. Uma roupa interplanetária. Prata e a mulher prata. Daí eles começam a dançar um show de strip que eles acabam transando no palco. A gente tá sentado meio na frente. Aí na hora que eles tiraram a roupa, o cara com pintinho assim. Daí o meu amigo falou, né? Porra, velho. Tá, meu pai é maior, né? Daí começou a falar, não, meu pai é maior também. Aí a mulher começou a mamar o cara. Aí tipo, meu pai, o cara começou a crescer desse tamanho assim, bicho. Com um negócio enorme, né? Aí, do nada, o cara fez um giro. A gente tava aqui no palco. O pau dele passou assim. Matrix da... Tinha assim, pingou uma baba da mulher que tava mamando na testa. Diz, meu amigo, chama Edu Melo. Ele é um locutor da Rádio Nativa de São Paulo. Como é que é o nome dele? Edu Melo. Edu Melo. Hoje planou o Edu. E assim, daí foi o show, né? Daí o cara transa e tal. Aí tem um outro show também, que foi a Tigresa, que a gente foi ver. E a Tigresa foi entrar de lado, meio dançando a torcida do tornozelo. Acabou o show. Não tinha substituto. Só tinha prostituta. Não tinha ninguém pra substituir o show. Aí acabou, que dando errado. Mas era tempos de jovem, né? Tempos de jovem, acho que... Que momento. O que você prefere com esse passe? Se fosse naquela época, comer um pastel ou essa mamada aí? Caralho. O que você prefere? Pastel, eu acho. De pelo? Pastel, né? De pelo é sempre bom, né? Mas aí pra um passe não dá, não. Tá muito barato. É, tem que desconfiar, né? Pois é, mas é exatamente isso que eu tô te falando. Tá ligado? Pô. Mas elas mamam com camisinha. É. Mesmo assim, não tem relação nenhuma, então. Nunca. Você vai usar sem perder, né? Vai dizer que tu nunca mamou com camisinha. Você mama no pelo, velho. Os caras estão indo pra tua cara, Vieto. Vai deixar? Ai, Vieto, você ficou uma dúvida aí, mano. Eu já chamo a marra. Tô mamando. Caralho, velho. Olha, ser acusado de manjarrola é um mérito depois desse seu silêncio ensurdecedor, viu? Silêncio que incomodou, Rio Vieto. Essa pergunta aí, você não pode te tubiar nem fodendo. Você tem que estudar. Eu não mamo, eu não mamo. Na hora. Porque se você deixar a dúvida, a internet é muito cruel. Muito cruel. Mas eu sou lento, eu não consigo nem entender o que vocês falaram. Já saiu algum corte aí, ó. O vinheteiro mama. Então, você sabe por quê? O vinheteiro, ele é de classe alta. Sim. E ele come camarão gigante. Bicho, você fala umas linguagens do povo, ele não vai entender. E nem é culpa dele. O cara que tiver a maldade de cortar esse silêncio, esse respiro, é um filho da puta. Simplesmente um filho da puta. Tipo assim, eu tô do teu lado. Ele é um crião. Tá ali, ó, crião. Ele mama? Caralho, velho. Não pode ver um cantor de K-pop, então, né? Cabelo colorido. Caralho, que momento. Enquanto ele procura ali, o Amendoim, conta uma piada pra nós aí. Uma boa? É. Caralho, uma boa. Você tem uma audácia fodida, hein? Eu queria ter metade da tua confiança, Amendoim. Prestem bem atenção nessa aqui, ó. Oi, pessoal. Eu era uma bermuda. Agora ela fala. É uma berfala. Caralho. Essa é boa, vai, Linguinho. Bermuda, vocês entenderam? Eu entendi, eu entendi. Era muda. Porra, boa. Eu gostei. Vou fazer de novo, ó. Oi, pessoal. Eu era uma bermuda. E agora ela fala. Ela ganhou o dom da fala. É uma berfala. Tu usa algum tipo de droga, cara? Eu tô muito cansado. É, asma, né? É, asma, desânimo. As mania de dar o cu. Faz a piada direito, vai lá. Você tá com asma. Asma? Asmania de dar o cu. Agora eu garantir o corte. Obrigado. Tu já viu o palhaço gozo do Hermes e Renato? Já. Como eu fazia na MTV, participações lá no Gordo Fic Show, em algumas programas lá, eu vi os meninos gravando. Eu era fã muito, eu sou fã do Hermes e Renato. Os caras são muito bons. É bom pra caralho. O palhaço gozo era... Dá uma biteira, um braço e futeiro. Tinha uma que eu achava interessante, que era assim... Dá uma bitoca no meu, feliz. E o filme? Que você vai me fazer feliz. E no saquinho também. E na cabeça também. Dá uma bitoca no meu, feliz. Aí eu queria você brincar, você vai ganhar o filme Gozo em Rio. Aí era um filme meio... Um filme erótico do Gozo. Que bacana. Corrida de bigola. Quem vai ganhar, bigola preta, branca ou amalhada? Caraca, velho. Você botar isso pra um adolescente hoje, meu Deus. Tem uma que o cara vai... Aí, Gozo, vai tomar no cu. Tem banho na linha, amiguinho. Suco de caju, amiguinho? Prefiro o Guaraná. Batei o do banho na linha, o cara querendo vender, falando de droga. Tem banho na linha, amiguinho. O Gozo não me ignora, não. Tem banho na linha, amiguinho. Aí com esse moleque, ele perde a cabeça, né? Vai você, seu filho da... E quebra o telefone e sai dançando, né? Pra próxima tração. Muito bom, mano. É demais, né? Mas o Renato é muito bom. No final do show, a gente achou um cego e um doido. E o doido que conduziu o cego. Acabou o show, uma hora e quarenta de show. Nós ficamos com eles uma hora no palco. E foi muito mais engraçado que o nosso show, assim. Só improvisando. E o cara tinha uma risada engraçada, tal. Com umas histórias engraçadas. Fiquei meio que dando uma de radialista, entrevistando ele. E arrancando coisa bem íntima da vida dele pra uma plateia. Que é essa que foi o nosso maior público, né? Ah, a galera... Eles subiram no palco e a galera tava lá assistindo. É, no final chamei dele. Ele era varredor de rua, né? Uma puta história. Enfim, vai. Tem o cego? É, o doido. É, o doido. Aí o doido roubou uma piada do cego. E foi o ponto alto desse improviso que o cego começou a socar o ar, tentando achar ele. Roubou a minha piada. Você sabe que é difícil fazer uma piada. Pela puta. E não abaixaria. E não achava ele. Não abaixaria. Que bom, né? Ficou demais. Ficou muito bom.